E agora o Fallen tá de AW, e ó o Stewie, ó o Stewie, ó pera aí, ele viu, ó ele tá só olhando, ele tá só olhando o cano do Simpo, ó lá, tá só, ó, já manjou o Simpo, ó, ó, falou beita pra mim, beita pra mim, ó, ele vai operar, ó, 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 nossa, ai, ai, nossa, bateu o Tali, não pode derrusquear, cara, ah, essas armas, eu bati o dedo, foi mal, galera, ele ficou desusqueando o parafuso ali, ah, meu Deus, cara, eu bato o dedo aqui, ó, pra falar com o time, eu uso esse aqui, ó, e aí eu bato esse dedo aqui, ó, pra falar com o time é esse, porque o mouse é grande, e minha mão é pequena, eu acho, ó, mas isso não tem nada a ver com as outras partes do meu corpo, galera, a minha mão é pequena. Um poema? Um poema de improviso? Beleza. A Fúria está jogando, e a Faze está mamando, o Júnior nem precisou jogar, pra Fúria humilhar, e aí, você viu, Twists terminou só com uma kill. Olha, Liminha. Mano, o Liminha, ele tem um dom, viu, BT? É inacreditável o trabalho de poema que o Liminha tem, velho, é inacreditável, velho. Quase que cantando, o Spauzeira pode, nesse momento, já ter confronto aqui pela rampa, acontece isso, o PHX agora acaba sendo eliminado, o Spauzeira pega 3 da quarta! Ô, Liminha. Oi. Vou mandar um beijo aí pra tu, hein. Tá. Ué. Tamo junto. Vai pra Globo, Liminha. Foi igual, né? Pode pagar? Ah, já tá pago. Pode olhar aí que já tá pago. Eita, errou o Duto! Errou o Duto! Três... Ah, passou, passou, passou do Duto. O que aconteceu? Ficaram meio zonça ali. E aí o Bumbla que tava só passando perto acabou queimando sem querer, né? Quem já queimou sem querer às vezes, né? Você tá ali no lugar errado, na hora errada e acontece. Oh, dois contra um é cobertinha, velho. Tô correto. Era três, já! Cato, Fer, me deixa, me esquece. Não sou só pra me botar de faca. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Opa! Humilhado, humilhado. Olha a jogada do Junior. O Junior fez o entry de AW pro Cacerato, velho. Peguei, Fer. Chupa, lixo. Deixa eu pichar esse nome. Você tem alguma coisa a reclamar aí de algum desses jogadores da Spirit? Do tipo, ó, esse cara aqui tá dando vacilo. Aquele ali. Olha lá. Tegster. Tegster. Ele mexe a cabeça. Olha lá, ele fica... Olha lá, olha lá, olha lá. Vai cair na porrada? Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Tegster. E aí, tá vendo? O quê? Eu, 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 eu acho que ele é limpo. Ok, ok. Quer ir atrás, atrás. Eu acho que atrás. atrás. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Yuri, olhe atrás. Olhe atrás. Olhe atrás, meu amigo. Eu estou dizendo. Você tem que olhar. Você tem que olhar. atrás. Meu amigo, olhe atrás você, meu amigo. Eu estou atrás, eu estou atrás. Não se preocupe. Não se preocupe. Vem cá, mano. Vais dois jogadores. Agora é outro, sério, mas tem que ser outro. Olha aqui, olha aqui, Tuxa. Aqui na falta de respeito, Tuxa. Dormiu, dormiu. 2x2 agora, Cacerato e Yuri. Só que a dupla Twist e Cold é forte também. 1x1, Cacerato versus Cold. É para isso que nós paga a internet, hein? Eles... Nossa! Hoje teve! Que pichado. Nossa, velho. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Mano, está bonito, velho. Olha. Está bonito. O jogo é bonito. Olha lá. Olha lá. O Shox, ele já está em outro plano espiritual. Apagou esse cara? É, foi eles. Travei liga. Travei liga. Alpe liga. Alpe liga. Alpe liga. Alpe liga. Alpe liga. Fundo, 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 fundo. Olha ali. Oh, oh. Oh, oh. Que está acontecendo? Oh, oh. O que é isso? Demônio, hein? Descobre. Descobre. Ok, ainda está vivo, bro. Sim. Descobre. Um defo. Um defo. Um defo. Eu acho que ambos. O armário foi plantado. Um palácio. Palácio. É WP. Outro, um defo. Ok, eu vou matar o cara de novo. Ok. Seca. I can smoke him, just don't pick him. Smokes, smoke. Já, just give him a move. Eu vou smoke him, e já vou usar o pain. Nice. Four play RC. Tomam. Olha o CS europeu deles galera, vamos ficar, ó, vamos ficar dentro da bunda aqui, ó. Mano, você é louco, velho, ô bicho, só quer morder, velho. Cabeça de nós todos. Cabeça grávida. Te amo. Um salve para a meu... Que? Nossa, olha o round. Vai chegando o Broke, conseguiu fazer aqui. Olha o Broke, acabou. Escorreguei para o BT zero. Um salve, viu? Ixi, Bisquela já, nossa. Mano, muito forte, velho, muito forte. Esse mapa aqui foi pique da OJ, viu? E acabou... Put the nail in the coffin, but it doesn't seem like it's gonna work. Heroic have come back from the dead drug these past few rounds, and it looks like the overtime is all but confirmed. I was getting a bit worried there as we came down to a two on three, but could work to eliminate Dexter, and now it's all on Chopper. We had clutches galore from Spirit back on Inferno, but we haven't seen them run so far anyway. He's already gotten two of them. No way is this gonna be allowed to happen if Katie had left him the one on one. He's got it! Chopper, get away with that! Help! Oh man, this is ridiculous. Yeah, no first map. If you buy a house, you have to know a little bit about everything. For example, electric. Me responde. You move with force. What the hell? 3? You? 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 I... I don't want to use this. You but... You? I don't want to use this. Oh, quatro no Chico. Desculpa, mais alguma coisa. Subiu. Foi. Sentimental. Presente, presente, presente. Ah, presente. Aprende aí. Opa, que balinha da Kat. Boa resposta rápida da Nani com AWP. Trabalho no Maroto pela Smoke. Porque a jogadora sabe que tem uma adversária posicionada ali pelo balão. Lá. Abertura. Nani. Que trabalhinho com essa AWP. A Nani, sim, agora tá aparecendo a Nani, né? No mapa passado deixou um pouco... Não apareceu o quanto tá acostumada a Nani. Que versatilidade, né, Abbi? De M4, de AWP, jogando muito bem. E tá bem complicado esse áudio pra Soberano. Que pena. Olha só, a Nani mais uma vez. 1, 4, 5! Agora, o Fuse Kick precisa ficar em algum momento aqui. Precisa ter uma posição para a face planta. Gets that one-head shot and that second. Back on for Alexei. Next up the face and next to a fall. The IGL steps up as Brookie falls on the CT side. Cold zero, the backup. Frank, this MPK in line. Saindo do bril, nova esperança. Louco como abril, calma na cobrança. Rara confiança, pra dançar essa dança. E buscar a finança, pra pagar a fiança. E ser livre, enfim, sem viver pras contas. Mas não me perder em viver pras compras. Aí sozinho, me diga o que contas. O que ver e com o que sonhas. E eu vou parar de...